e aí galera beleza esse vídeo aqui galera eu vou mostrar uma coisa interessante sobre rádio sobre rádio toca cd de carro bem esse rádio aqui galera eu ligava ele e baixinho ele dava um cheadinho um somzinho bem fraquinho aí teve um momento que ele parou de vez aí eu fiquei meio pensativo né será que o rádio queimou a saída aí eu tirei ele fiz um teste ali na bancada e tava tudo beleza e nada dele saiu som aí eu peguei se eu ligar ele no carro e vou fazer um teste com outro fone aí desconfiei do fone né ó o fone dele é isso aqui ó eu desconfiei do fone vim aqui retirei ele do carro conclusão olha o que eu achei vou mostrar vocês aqui olha o que eu achei o fio dele tá podre fazer contato aqui ó então ele se torou por dentro o fone em si tá bom o fio é que tá torado então eu peguei um outro fone que tem botei aqui ó fiz a ligação tirei a dúvida vou meter palitinho para vocês verem tudo e vem vendo ó tem gente mesmo é cheado e quando ele ainda tanto para o cara não cera Dennon ele voltar da vida Bem, isso aí fica a dica, quando você tiver com um som e ele de repente parar, você não condenar logo a saída do rádio, né? Você partir logo primeiro para os fones, para ver se está tudo ok. Porque se caso for a saída, aí você vai perceber, não vai dar som em fone algum, né? E se você trocar os fones e de repente dar o som, é porque era o alto-falante, beleza? Vocês que curtem meus vídeos, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue o canal e valeu por assistir meus vídeos, obrigado a todos que estão se inscrevendo aí e deixando seu like. Valeu galera, até o próximo vídeo.